Olá, artesão! Agora você pode obter a sua carteira nacional através do pré-cadastro online. Basta acessar o portal do Artesanato Brasileiro, www.artesanatobrasileiro.gov.br e clique no botão Login no canto superior direito da tela. Clique no botão Pré-cadastro e, em seguida, crie sua conta gov.br, utilizando o número do seu CPF. Preencha os campos com os dados solicitados. Após o preenchimento, você receberá um código de validação. Informe o código de validação no campo indicado. Crie sua senha e lembre-se que é muito importante não esquecê-la. Em seguida, volte para a página do Pré-cadastro e faça o seu login utilizando o seu CPF e sua senha. Preencha os campos solicitados de todas as abas. Dornando-se apto, você receberá um e-mail solicitando seus documentos e deverá realizar o teste de habilidade técnica online, de acordo com a portaria 1007 de 2018. Fique atento e boa sorte!